Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu cantinho para mais um vídeo sobre os Estados Unidos Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre American Dream O sonho americano que todos nós queremos alcançar quando não estamos no solo americano Ok, pessoal pessoal, há uma percepção grande de que quando tu mudas para os Estados Unidos De que quando alguém muda para os Estados Unidos, automaticamente tu vais conhecer famosos Tu vais mudar para os Estados Unidos, vais ser milionário, Beyoncé, vai conhecer Você vai ser famoso, vais fazer duro de dinheiro, vais morar em Beverly Hills, juntamente com outros famosos Não é assim que as coisas acontecem aqui Eu tenho amigos que ficam a me perguntar Então, tu estás nos Estados Unidos? Tu vejo um monte de famosos andar pela rua, né? Tipo, avionceio e não sei o que Kanye West Não, eu não vejo eles Tipo, eu nunca vi nenhum deles Eu estou aqui há 5 anos Eu nunca conheci um angolano É triste, é triste Onde é que estão os angolanos nos Estados Unidos? A sério, onde estão eles? Eu ouvi falar que eles vão mais para a parte de Texas Eu, neste momento, estou angolana em Las Vegas No estado de Nevada E eu nunca, nunca conheci nenhum outro angolano Deixa eu vos contar uma coisa O que se mostra lá fora Não é o que acontece aqui Quando tu estás com os pés, não sou eu Tu vês a realidade e como exatamente as coisas funcionam Como isso, tu és estrangeiro E principalmente se estás aqui como asilado ou refugiado As coisas são muito difíceis Tu, quando vês aqui como refugiado Tu ainda tens alguma ajuda do governo O que é somente garantido para ti durante determinado tempo Tipo, se eu não me engano, são 3 ou 6 meses Mas eu vou fazer uma melhor pesquisa nisso E fazer um outro vídeo com relação a esse assunto Durante esses 5 anos Eu tive que mudar de casa Para casa de bairro Para bairro Primeiro, porque eu sou estrangeira As coisas não são fáceis para estrangeiras Especialmente se você é negra E se você é black Tens acento Tens um sotaque diferente O que o americano é bem atraído Quando conhecem pessoas com sotaque Ou acento estrangeiro Mas não muito quando você é negro Essa é a realidade desse país Você é branco E tem esse tipo um acento assim Um acento assim em inglês Para British English Yeah Tipo Yeah, eles gostam disso Mas quando tu tens o acento africano As coisas são um pouquinho de frente Tem muito preconceito Principalmente quando Vais à procura de empregos O americano tem aquela percepção De que Se você é da África Você não sabe muita coisa Você é bobo Tu não és educado Deixa eu vos contar um pouquinho Como é ser africano Nos Estados Unidos Ok Em primeiro lugar Estados Unidos É um país conhecido Por ter o melhor sistema de educação No mundo todo O melhor país do mundo Ok Ok Em primeiro lugar Em primeiro lugar A maioria dos americanos Não sabem onde a África Está localizada Mal conhecem os países da África A maioria dos americanos Pensam que Os africanos Vêm dos Estados Unidos De barco Em plena 2019 Ainda há pessoas Que pensam que Africanos Vêm dos Estados Unidos De barco A maioria dos americanos Pensa que África É um país E todo africano Vem de um sítio só Faz sentido? Falando um pouquinho Sobre o tal O famoso American Dream Na realidade O American Dream É o que você faz O proveito Que você tira Das oportunidades Que te aparecem Perfeito Os Estados Unidos É um país Que oferece Muitas oportunidades Tu aqui Podes trabalhar Em qualquer ramo Em qualquer ramo E fazer um bom dinheiro Se você sabe Como usar O dinheiro Que você ganha Como poupar Tu és nós Tu consegues Ter uma vida digna Ter uma casa Para morar Conseguir pagar Os teus impostos Electricidade De água Comida Tu consegues Ter uma vida digna Então Se vamos a falar Do American Dream Eu não posso generalizar Cada um Tem o seu objetivo Quando vim para esse país Mas Hey Eu tenho que ser honesta Com vocês O American Dream Não é o que Nos é apresentado Na televisão Lá fora As coisas São muito difíceis Especialmente Agora Com este presidente Que a gente tem No escritório Mais uma vez Depende De como Você Pega Ou usa As oportunidades Que são apresentadas Aqui Se você É uma pessoa Concentrada Vim para aqui Para trabalhar Poupar O teu dinheiro Tu vais ter uma vida Digna Porque aqui Há oportunidades O Americano não tem Aquela cultura Que a gente tem Lá na banda Tipo O vizinho É considerado Tio Ou tia Temos aquela O vizinho ajuda O outro É uma comunidade Tu podes ir Bater a porta Do vizinho E pedir Uma caneca De açúcar Sei lá Tem óbito No caso Tem óbito O vizinho Vai vir ajudar Aqui não tem Muito disso Aqui É praticamente Cada um por si E dois para todos Então tenha aquilo na mente Que se você mudar Para aqui Fique preparado Porque as coisas aqui São muito diferentes A cultura aqui É diferente Aqui é mesmo Cada um por si E dois para todos Tu vais ter que Lá sozinho Vai Olha Vai haver momentos Que tu vais ter que Lutar Mesmo sozinho Ninguém vai te dar Ninguém vai te estender A mão Essa é a realidade É Tens Eu não vou dizer Que todo americano É assim Mas Fique preparado Porque as coisas aqui Não são fáceis mesmo Mas Ei Se o teu coração Está te a direcionar Para vir para os Estados Unidos Se esse é o teu sonho Viver para esse país Vem Faz de tudo Faz tudo Possível Para vir E o meu conselho é Se você já está aqui Nesse país Ou pretendes mudar Para os Estados Unidos Tu vais ter que ser Uma pessoa Muito 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 Forte Porque as coisas aqui Não são fáceis Então tu tens que Estar focado Tu tens que planear A tua vida aqui Planeia As coisas não são fáceis aqui E tu tens que ser uma pessoa Muito forte Porque Há muita gente que muda-se Para os Estados Unidos E não aguentam E acabam por voltar Para os seus países Porque Sabe As coisas aqui não são fáceis Então tu Tens que mesmo Matutar Aqui Aqui mesmo É trabalhar A sério Tem muitos pontos Que eu gostaria De Falar Neste vídeo Mas É muito mais fácil Quando Eu tenho pessoas A me fazer perguntas Se você Quer saber Alguma coisa Sobre os Estados Unidos Queres alguma informação És livre De deixar um comentário Eu vou responder A tua pergunta Da melhor maneira Possível E pronto Por hoje Foi isso Muito obrigada Por terem assistido O meu vídeo Partilhem o vídeo Aí na banda Subscrevam-se No meu canal E Tchau 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 Tchau